Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo. Pra mim é um prazer enorme te receber mais um dia aqui no canal. E hoje nós voltamos com The Witcher 3 pra fazer algo que certamente vai te ajudar. Geralmente a gente faz bastante vídeo de farm aqui, né? E se existe um farm que geral adora, são aí os famosos Dinheiro Infinito, não é verdade? E se eu te contar que é possível deixar o Garrett com dinheiro ilimitado pra sempre e sem qualquer farm? Mano, é sério. Graças à versão 4.0, isso é possível porque ela abriu um leque enorme de possibilidades que antes a gente não tinha no game. De tempo em tempo, vocês viam que eu trazia diversos trajes e armas de Assassin's Creed Valhalla sem que a Ubi tivesse lançado ainda, certo? Como que eu fazia isso? Bom, graças ao sistema de leve seu save pra onde você quiser, que eles implementaram lá, eu conseguia extrair dos arquivos do PC, né? Aquelas armaduras e tal. E o meu save depois ia pro console, né? Pro Playstation 5. E era assim que eu jogava com todas as coisas não lançadas. Basicamente eu pegava tudo no PC e o meu save ia pra onde eu quisesse jogar. Não importa a plataforma. Com a versão 4.0 de The Witcher 3, agora a gente tem exatamente o mesmo sistema. Se você joga no Playstation 5 e amanhã quiser levar seu save pro Xbox, é possível. Se você joga no Xbox e depois de amanhã quiser levar seu save pro PC, é possível também, pessoal. Então o que a gente fizer no PC é possível levar pra onde a gente quiser. Então, desde o início, é importante avisar vocês que esse procedimento que eu vou ensinar nesse vídeo, né? Vai funcionar pra quem tem ao menos alguma versão do jogo no PC também. Por mais que você jogue mais em outra plataforma, se tiver um The Witcher 3 no PC, vai funcionar. Outro detalhe é que tudo que eu vou mostrar é por conta e risco de cada um. E por isso, a dica que eu dou, né? É que vocês façam saves antes. No mínimo dois por segurança em slots diferentes, beleza? Desde o início eu conto com o seu like pra engajar o vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, quem sabe não é hoje, né? O grande dia. Se inscreva. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa se beneficiar com o tema. E por fim, se fizer sentido pra você também, seja membro do canal pra conseguir benefícios exclusivos, né? Que só os membros têm acesso e ajudar também o canal na linha de frente, ó. Antes que venham os fiscais de games alheios aqui, lembre-se que o melhor método é sempre jogar o game como ele foi feito pra ser jogado. Sem qualquer glitch, farm ou malandragem, né? Mas se você optar por esses caminhos, dane-se, velho. Não tem problema nenhum. O jogo é seu. Você pagou por ele e mande esses fiscais todos aí pra casa do chapéu, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu vou começar explicando, né? Pra quem joga em outro console, em outra plataforma que não seja o PC. Mas quem só joga no PC vai ser beneficiado também de qualquer forma, tá? Assim a gente consegue atingir ambos os públicos, beleza? Ó, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, você que tá jogando aí nos consoles, né? É vir aqui em carregar jogo logo na tela principal, tá vendo aí? E veja se os seus saves têm essas nuvenzinhas do cloud, tá vendo? Isso significa que o seu compartilhamento de save entre as plataformas já está ativo e que os seus saves já estão sendo salvos na nuvem. Caso não, dê uma olhada no canto inferior direito da tela. Tem ali um botão, né? Com o nome aí, progressão entre plataformas. Que no meu caso, no PlayStation 5, pra ativar ele, precisa apertar o L2. Aperta o L2 só pra ter certeza se o jogo vai mostrar pra você que você já está ou não conectado. Se ele trouxer essa mesma mensagem que vocês estão vendo aqui, significa que você já tá conectado, beleza? E só apertar em aceitar, beleza? Ó, eu vou escolher um save aqui qualquer. Deixa eu pegar... Pegar o save que eu tô fazendo com vocês em live, ó. Esse aqui. Eu vou carregar ele. Só pra ver quanto dinheiro eu tenho, se tá tudo certo, beleza? Deixa eu carregar ele. Ó, esse aqui é o save que eu tô usando em live com vocês, tá? O lobo branco com o traje da víbora branco. Maravilhoso! Pelo amor de Deus! Bom, deixa eu ver... Ó, eu tenho 8.988 coroas. Tá vendo lá em cima, ó? 8, 9, 8, 8. Beleza. Neste meu caso, eu já tenho esse save feito de segurança. Mas como eu falei lá no início, você, né? Pra ter... Eu tenho um monte de save, né? Mas caso você não tenha, faça pelo menos mais dois saves em slots separados, né? Ó, clicando aqui, ó. Salvar jogo, tá vendo? Aqui os meus já estão todos ocupados de tanta coisa que eu fico fazendo. Mas vocês provavelmente não vai ter, provavelmente, né? Pode ser que tenha também. E usa slots diferentes pra ter segurança, beleza? Agora vamos lá pro PC. Ah, um detalhe. Por mais que você tenha um monte de save, faça mais um só pra que ele fique sendo o save mais recente que você tem e aparecer lá no PC. Eu vou salvar em cima do próprio save original. Só pra ter um save com a data e hora de agora pra ficar bem claro pra vocês, beleza? O jogo foi salvo, beleza? Show. Bora lá na versão de PC, então. Ó, aqui eu já estou no meu PC. Vocês estão vendo a tela do meu PC. E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, beleza? É vir neste caminho que eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, é... Steam Libre... Libre... Eu acho que é assim que fala. Steam Maps, Common, The Witcher 3, Bean, Config, Base. Beleza? Este caminho aqui. No meu caso, tá no F2 pontos porque é a repartição, o diretório onde eu gosto de salvar os meus jogos, né? Esse F Games aqui. Mas daqui pra frente, tem que ser igual de vocês pra vocês caírem nessa pasta que eu estou mostrando aqui, tá? Nessa pasta em questão, você vai pegar esse arquivo aqui, ó. De nome General.ini. Quando vocês abrirem esse arquivo, ó, deixa eu até aumentar a fonte aqui que eu acho que fica melhor, né? Deixa eu colocar aqui um tamanho maior. Ó, tá vendo aí? Agora ficou melhor, né? O de vocês não vai ter essa linha aqui, ó. O de vocês vão estar assim. Beleza? O de vocês vão estar desse jeito. Digitem essa linha aqui. DBG Console On igual a True. Beleza? Do jeito que tá aqui. Fez isso. Arquivo. Salvar. Ele vai salvar esse arquivo. Beleza. Depois disso, você só precisa abrir o jogo. Vamos lá. Aqui demora um pouquinho que meu computador não é dos melhores, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Jogar. Já vai abrir aqui pra gente. Então vai lá. Faz essa alteração nesse arquivo em questão. Salva ele. E abre o jogo. Aqui dá pra pular. Podia dar pra pular isso aqui também no... No console, né? Mas não dá. Bom, estamos aqui. Vamos lá em carregar jogo. Jogar. Ó, apareceu. Tá vendo aí? Demora mesmo um pouquinho assim, às vezes, porque ele tá baixando da nuvem, tá? Mas tá aqui, ó. Quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, às 10h31 da manhã. Esse aqui é o save que eu acabei de fazer lá no meu PlayStation 5. Vamos resgatar ele aqui. Vamos resgatar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá, PCzinho. Eu tô mostrando com todos os detalhes possíveis, pessoal. Mas vocês vão ver que é coisa muito besta. É muito de boa, tá ligado? Mas vídeo tem que ser detalhado, tá? Tem que ser. Ó, beleza. Carregou. Carregou. Esse é o save que eu estava jogando lá no meu PlayStation 5. Olha meu lobo branco aqui, beleza? O que a gente vai fazer, mano? Pra ficar melhor, deixa eu abrir aqui a... Essa tela, porque aqui eu consigo ver as coroas lá em cima, tá vendo? Então vamos lá. A primeira coisa... Eu tenho 8, 9 e 8, 8. 8... Ah, se anotar também não tem problema nenhum, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é zerar as coroas, as moedas, o dinheiro que eu tenho. Pra isso, você vai fazer o seguinte. Aperta a tecla aspas no teclado e ele vai abrir esse comando aqui pra você. E aí você vai colocar assim. Remove Money. Entre parênteses você coloca 8, 9... É 8, 9, 8, 8? Puta, agora eu não sei, mano. Era 8, 9, 8, 8, né? Pera aí. Só pra ter certeza. 8, 9, 8, 8. Aí, beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Aspas. Remove Money. 8, 9, 8, 8. Fecha. Enter. Ficou verdinho. Será que funcionou? Pra fechar o comando é aspas de novo. Vamos lá olhar. Zerou. Tô com zero dinheiro. E agora é só executar o comando pra adicionar a quantidade de dinheiro que eu quiser. Detalhe. Ó, vamos lá. Aspas. O comando é addmoren. Beleza? Entre parênteses você vai colocar 9, 9, 9, 9, 9, 9. Apenas com 6 dígitos. Se você passar disso, tá? Eu, olha, dos testes que eu fiz passando de 6 dígitos deu ruim. Porque ele extrapolou, né, o campo do game e aí bugou. Por mais que o dinheiro ficasse ali, quando eu tentava vender, o NPC falava que eu não tinha dinheiro. Então, vamos ser não tão ganancioso assim. Eu acho que 9, 9, 9, 9, 9, 9 de dinheiro tá bom demais, né? Então, vamos lá. Enter. A TT Money ficou verdinho. Fecha ali de novo aspas. Olha aí. Uau! É, mano. Agora, agora eu tenho 9, 9, 9, 9, 9 coroas pra poder gastar. O que que eu vou fazer? Saio. Vem aqui em salvar jogo. Salvo novamente em cima daquele mesmo save. Ou não. Tanto faz. Enfim. Tem aqui pra PC um espaço novo, vazio. Eu vou salvar nele. Jogo salvo. Vamos. Voltar lá no PS5? Vamos lá. Ó. Eu tô aqui novamente no PlayStation 5. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Tô no PlayStation 5. Beleza? Ahn. E o meu save tá aqui. O que eu acabei de fazer hoje. Dia 5 do 1 a 10 e 49. Vamos resgatar ele aqui. Mano, esse esquema de passar save pra outras plataformas, mano, abre um leque violento. Ah, Calil, mas será que as outras coisas que eu fizer no PC, tipo alguns mods, vai dar certo? Cara, provavelmente sim. Eu vou testar e vou trazer pra vocês pra ver se os mods também que tem lá, né, vem pros consoles, né? Se vier, é maravilhoso. Então, beleza. Tá aqui, já recarregado direto do PS5. Tá vendo aí? Vamos ver. Olha lá, mano. 9, 9, 9, 9, 9 de dinheiro. Nesse save, eu não preciso mais me preocupar com qualquer que seja o farm, tá? Ah, Calil, o farm da espada, que não sei o quê. Velho, se você tem uma versão de PC também, esquece aquilo, irmão. Ó, vamos ver se funciona. Você tá funcionando. Ó, vamos lá. Me mostra o que você tem. Se eu passar... Toda, ó, aquilo que eu tava falando pra vocês. Quando passava de 6 dígitos, né, eu já tentei digitando um absurdo aqui, tá ligado? Só que estoura campos e quando eu tento gastar o meu dinheiro, fala que eu não tenho dinheiro. Ele buga o jogo. Mas colocando do jeito que eu fiz, não tem problema. Ó, eu vou comprar um pãozinho, vai. Comprou. Normal. Olha lá em cima. Deduziu do dinheiro lá, ó. Saiu lá, ó. Tá vendo? E já era, irmão. Tamo rico! Tamo rico, velho. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Não tem o porquê se preocupar. Não vai perder nada, não vai ter problema nada desde que você faça exatamente do jeitinho que eu mostrei aqui, tá? Sem farm, você fica milionário no jogo. Ah, Calil, tá acabando. Consegui a façanha de gastar tudo isso que eu peguei. Vai lá e faz de novo, mano. Não tem problema. Você vai fazendo isso aí pra sempre. Não tem erro nenhum. É rapidinho, né? Aqui eu fiz detalhando e tal, mas você fazendo é um procedimento muito rápido. E não vai ter erro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam disso, tá? Que testes vocês querem que eu faça da versão de PC dos mods, né? Pra ver se puxa pro PlayStation 5. Comenta aí que a gente vai produzindo os conteúdos, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Viva pra detonar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.